Olá, tudo bem? Então, eu sou o Daniel Oliveira e vamos para a aula 4 do sétimo ano sobre ângulos. O objetivo. O objetivo desta aula é fazer com que o aluno aprenda geometria, a fim de compreender melhor algumas coisas do nosso dia a dia e introduzir o aluno também a esse novo universo da matemática que é a geometria. Vamos estudar sobre ângulos, conversão das unidades de medidas de ângulos, operações com medidas de ângulos, ângulo reto, ângulo agudo e também obtuso. Vamos ver também ângulos congruentes e ângulos complementares e suplementares. Bora lá? Ângulos. A gente adota o grau como unidade de medida de ângulos, tá? E tem o submúltiplo do ângulo, que é o 1 minuto e o segundo. Assim como na hora, tipo assim, só que em vez de ser hora, na linguagem dos ângulos, vai ser grau, tá? Em que 1 grau correspondem a 60 minutos e 1 minuto correspondem também a 60 segundos. E qual o sinal? Para você simbolizar que é grau, você bota essa bolinha aqui, tá vendo? 1 grau. Quando for minutos, você bota essa barrinha, só uma barrinha. Ali eu sei que é 60 minutos. Aqui eu sei que é 1 minuto, porque tá 1 barrinha e ali tá 60 barrinha. E quando tiver 2 barrinhas é porque é segundos, tá? Então aqui é 60 segundos. Vamos para um exemplo. Represente numericamente o ângulo de medida 26 graus, 15 minutos e 9 segundos. Bom, então nós temos 26 graus, então a gente bota 26 da bolinha. Minutos são 15, então 15, um tracinho e são 9 segundos. 9, dois tracinhos, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo. Esse ângulo AOC, ele mede 120 graus. Como eu sei disso? Eu sei disso porque eu tenho um transferidor, o nome disso aí é transferidor. Tenho um transferidor de 180 graus e tenho um transferidor de 360, que é um redondinho. Aí, como eu faço essa medição? Você bota esse ponto O, que vai ser o meio de baixo, se for o de 180, o meio de baixo, no vértice, que é aquele pontinho de encontro entre as duas retas. E você vai alinhar uma reta a o zero do transferidor. Tá vendo aqui? Aqui tem um zero. E você vai averiguar. Aí, a gente alinhou essas duas coisas, vimos que bateu 120 graus. Então, este ângulo mede 120 graus. E esse AOC? Sempre que você for escrever um ângulo, você escreve conforme os pontos. Pode ser tanto AOC quanto COA. Tanto faz, o importante é que o ponto do vértice, que neste caso é o O, esteja sempre no meio, esteja com um acento circunflexo. Para indicar que é ângulo. Toda letrinha que você vê, uma letra e o acento circunflexo em cima, você pode saber, na matemática, que é um ângulo. E, se você for medir um ângulo de lá para cá, você vai usar este númerozinho de baixo. Tá vendo? Se eu quisesse medir o ângulo daqui para cá, daqui até esta reta aqui, eu ia averiguar que ia dar 60 graus. Aí, você mede pelos números aqui de baixo. Se for daqui para lá, você mede pelos de cima. Ok? Você irá ver muitos destes ângulos nos exercícios, que são os chamados ângulos notáveis, que são os mais presentes. Que são os 60 graus, 45 graus e 30 graus. 45 é, no caso, a metade de 90. A gente vai ver logo a seguir que 90 é o ângulo reto. E 45 é a metade deste ângulo. Tá. Então, tem vezes que a gente tem que converter de uma medida para a outra, tá? E os minutos e os segundos, quando expressos por números maiores ou iguais a 60, devem ser convertidos para a unidade de medida imediatamente superior. Por exemplo, temos aqui 20 graus, 12 minutos e 82 segundos. 82 é maior do que 60. Então, eu tenho que converter. Como eu faço isso? Eu divido 82 por 60. Aí, vai dar 1 inteiro e vai sobrar 22 de resto. Esse 22 permanece com 1 segundo. E o 1 vai virar minuto. Aí, você pega esse resultado de 82 segundos e soma. Tá? Com o resto. Aí, fica 20 graus e 12 minutos mais 1 minuto e 22 segundos. Você só vai somar, quando ocorrer soma, a gente vai ver logo após. Você só soma grau com grau, ou minuto com minuto, ou segundo com segundo, tá? A mesma unidade. Assim como a gente usou para, tipo, as incógnitas. Você não pode somar com incógnitas diferentes, tá? O resultado ficou convertido de 20 graus, 12 minutos e 82 segundos, para 20 graus, 13 minutos e 22 segundos. Com a prática, você vai fazer isso de automático. Por exemplo, aqui eu pego 82. Eu sei que 82 é 60 mais 22. Então, eu já vou acrescentar 1 minuto e deixar 22. Fechou? Então, para efetuar a soma ou a subtração, você faz isso normalmente. E mantendo sempre grau com grau, subtraindo ou adicionando grau com grau, minuto com minuto, segundo com segundo. Se não tiver, você bota zero no lugar, tá? E para multiplicar, você multiplica-se os graus, os minutos e os segundos pelo outro número que está sendo multiplicado, que está ocorrendo a multiplicação. E sempre convertendo no final, se necessário. Se o minuto passar de 60 ou o segundo passar de 60, você converte. Vamos aqui para alguns exemplos. Nessa primeira soma, vimos que 28 graus e 11 minutos e 35 segundos, mais 10 graus, 40 minutos e 21 segundos, você vai fazer o que? Aquilo que eu te falei. Somou os segundos. 35 mais 21, 56. Somou os minutos. E sempre, da direita para a esquerda, como nas regras da matemática. 11 mais 40 vai dar 51. 28 mais 10, 38. Pronto, o resultado vai ser 38 graus, 51 minutos e 56 segundos. Ah, Daniel, mas e se passar? Neste outro caso aqui, a gente vai ver que vai dar mais. Estamos somando os 3 graus, 11 minutos e 5 segundos, com 5 graus, 55 minutos e 57 segundos. Efetua a soma normalmente. Aí eu vi que passou os minutos e os segundos. Qual eu faço primeiro? Sempre da direita para a esquerda. Agora eu vou converter primeiro os segundos, depois os minutos. 62 segundos é igual a 1 minuto e sobra 2 segundos. Aí você vai e adiciona nos minutos. Aí de 66 vai passar para 67. 67 eu sei que é 1 grau mais 7 minutos. O 7 minutos fica e acrescenta 1 grau. 8 mais 9, 8 mais 1, 9. Tá? E na subtração é a mesma coisa. E se for tomar emprestado, a gente vai ver ali. Aqui é 12 graus, 54 minutos e 59 segundos. Menos 7 graus, 2 minutos e 30 segundos. 59 menos 30 vai dar 29, 54 menos 2, 52, 12 menos 7, 5. Pronto, o resultado está aí. Ah, Daniel, mas e ali? Ali, dois casos. Aqui a gente vai estar aprendendo. Aquilo que eu falei que se não tiver, porque em um membro ali tem minutos, e no outro não tem minutos, só tem graus. Aí você bota o zero. E nesse caso aqui, você vai ter que tomar emprestado. Se você tomar emprestado, você converte. Você vai tomar 1 grau emprestado. 1 grau tem quantos minutos? 60. Então, ali você corta o zerinho e vai virar 60 minutos. Em vez de ficar 90 graus, fica 89 graus. E efetua normalmente. 60 menos 10 vai dar 50. 89 menos 2, 87. Resultado vai ser 87 graus e 50 minutos. Aqui estamos vendo uma multiplicação. Na multiplicação, você efetua também tudo normalmente. Efetuou a soma. E sempre lembrando que você vai multiplicar primeiro os segundos, depois minutos e por último os graus. Aí aqui deu 40 vezes 5 vai dar 200, 5 vezes 36 vai dar 180, e 5 vezes 12 vai dar 60. Aí você fala, vai ter vezes que não vai dar para fazer assim. Então você faz assim, 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. Pronto, fechou. Minutos. Pronto, bota as duas barrinhas cá e você vai começar a calcular segundos, tá? Não se perca. Então tá, então é o resultado que deu 60 graus, 180 minutos e 200 segundos. Faço o quê? Converto. Primeiro, os segundos. 200 segundos é igual a 3 minutos e 20. Pronto, aí eu vou somar 180 mais 3. E permaneço com 20 segundos. 183 eu vou converter, vai dar 3 graus e 3 minutos. Aí eu vou somar 60 mais 3, e vai sobrar 3 minutos. Resultado dessa modificação, 63 graus, 3 minutos e 20 segundos. Na divisão, você vai dividir os graus pelo número dado. Se houver resto em graus, aí você converte. Se houver resto em graus, os convertemos para minutos. Depois você soma o que você converteu de minutos aos outros que já estavam antes do ângulo, aos outros minutos do ângulo, e divide o valor emitido pelo número dado. Se houver resto em minutos, basta converter para segundos. Adiciona os segundos aos segundos do ângulo e divide essa soma pelo número dado. Vou pôr esse ângulo aqui. O ângulo, alfa, é igual a 34 graus, 20 minutos e 18 segundos. Eu quero saber qual a terça parte desse ângulo. Então, eu vou lá. 34 dividido por 3 dá 11, que vai dar 33. Vai sobrar 1 grau. Sobrou 1 grau, eu converto. 1 grau é 60 minutos. Vou somar 60 mais 20, vai dar 80. Pronto, eu tenho 80 minutos. Divido 80 por 3, não dá fechado. Dá 26 minutos, sobra 2 minutos. 2 minutos, vou converter agora para segundos. 120 segundos mais 18 segundos, vai dar 138. 138 é divisível por 3, vai dar 46. Resultado dessa divisão, 11 graus, 26 minutos e 46 segundos. Ok? Vamos falar agora aqui sobre ângulos reto, agudo e obtuso. Eles são muito importantes, tá? Então, sempre que você vê um ângulo e com um quadradinho, com ponto dentro ou sem ponto dentro, ou com 90 graus descrito dentro, você já vai saber automaticamente que é um ângulo 90 graus, que é o chamado um ângulo reto. Assim como na casa da gente, a gente vê a parede com o chão. Forma um ângulo de 90 graus, certinho. Um ângulo agudo é todo um ângulo que é menor do que um ângulo reto, ou seja, é um ângulo menor do que 90. Por exemplo, esse aqui é um ângulo agudo, esse, 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 esse ângulo é um ângulo agudo. Temos aqui ângulos agudos, por exemplo, 60, 45, 30, 89, 1, 2, 3, todos esses ângulos que são menores do que 90, são chamados ângulos agudos. Já os ângulos obtusos, como a gente pode ver naquela outra imagem, são os ângulos que são maiores do que 90, ou seja, é mais aberto que 90, e menores que 180, 180 é reto aqui, tá? 90 aqui, 180 aqui, 270 é aqui, e aqui é 360, ou aqui puro é zero graus. Então, qualquer ângulo que for daqui, entre, que estiver entre 90 e 180, é chamado ângulo obtuso. Esse aqui, esse aqui, qualquer um, quem pode ver, 116, 112, 168, 94, 105, 179, e aí por diante. Então, todo ângulo que for maior que 90, ou seja, de 91 para lá, ou de 90 e um minuto, e 91 segundos, até 179, e lá vai fumaça, ou seja, antes de 180, antes de 180, é ângulo obtuso. Esse aqui é o ângulo obtuso, esse, esse, todos são, como a gente pode ver ali, 112, 168, 94, 105, e 116. Agora, vamos falar sobre ângulos congruentes. Os ângulos congruentes são todos aqueles ângulos que são iguais. Então, se eu falo que esse ângulo é igual a esse, eu posso afirmar que eles são ângulos congruentes. Aqui é 90, aqui é 90. Há algumas considerações também. Quando vemos ângulos opostos pelo vértice, ou seja, estão de lado diferente, são divididos por retas iguais, e estão de lado diferente, eles são também iguais, são congruentes. Como, por exemplo, o ângulo A e o ângulo C. Eles estão opostos pelo vértice. O vértice é aqui no meio, o ângulo está um do lado do lado do lado de lá. São iguais. Esse ângulo também aqui do meio e o ângulo K também são ângulos iguais. O ângulo H, o ângulo G e o ângulo G são iguais. Esse ângulo A ao B é igual, é congruente com o ângulo C ao D, porque tem a mesma medida. Apesar de estarem em posições diferentes, mais importante é a medida. Também são ângulos iguais àqueles que são resultado de uma divisão por uma bissetriz. A bissetriz sempre vai pegar e dividir um ângulo em duas partes iguais. Então, você sabe que se eu dividir aqui, vamos dizer que aqui é a minha bissetriz, o ângulo daqui para cá vai ser igual ao daqui para lá. Por exemplo, aqui, esses dois ângulos alfas são iguais, porque tinha um ângulo abissetriz, que obrigatoriamente tem que dividir o ângulo no meio, vai gerar dois ângulos iguais. Aqui também podemos ver ângulos iguais, congruentes, por serem opostos pelos vértices. Esse aqui com esse aqui, esse aqui com esse aqui, esse aqui com esse aqui, e assim por diante. Ângulos complementares e suplementares. Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas é igual a 90. Como podemos ver aqui, 65 mais 25, que vai dar 90. Então, 65 é complementar de 25. Então, eu posso afirmar que esses dois ângulos são complementares. Outros ângulos complementares, 30 e 60. Todo ângulo que a soma dos dois juntos vai dar 90 é complementar. Um é complementar do outro. Agora, eu posso dizer que os dois são suplementares quando a soma de suas medidas é igual a 180. Como a gente pode ver ali, 125 e 55. São ângulos suplementares, porque se você somar um e outro, vai dar 180. 90 e 90 graus são ângulos suplementares, porque se eu somar os dois, vai dar 180 e aí por diante. Então, complementar é para 90. E suplementar é para 180. Show? Conclusão. Então, nesta aula aprendemos sobre os ângulos, que são formados por duas semirretas ou retas. Então, toda a letrinha que vai ter o ângulo tem que ter o acento circunflexo, ok? E a medida que é utilizada em ângulos é os graus. E, às vezes, também minutos e segundos. Aprendemos a converter as medidas dos ângulos de minutos para graus e de segundos para minutos. Aprendemos também operações com medidas de ângulos, como soma e subtração, que você efetua normalmente, subtraindo ou somando ângulo com ângulo, grau com grau e minuto com minuto. A multiplicação você multiplica, depois também você converte. E a divisão você vai dividindo e convertendo, se necessário. Aprendemos o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. O ângulo agudo, que tem que ser menor que 90. 90 não está incluso. Todo ângulo que for menor que 90. E os ângulos obtúrbos, que são maiores que 90 e menores que 180. Vimos aqui também os ângulos congruentes, que eles podem ser iguais por serem opostos ao vértice, como a gente viu anteriormente. Ou, em suma, que ele tem a mesma medida. Ou também se ele for dividido por uma bissetriz. Por isso, um ângulo com bissetriz possui dois ângulos iguais. Ou seja, dois ângulos congruentes. E os ângulos complementares, que juntos formam 90, e os ângulos suplementares, que juntos formam 180 graus. Aqui estão as suas referências. E o caderno futuro de matemática do sétimo ano. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.